Eu sabia que ia ser mãe, mas não sabia que ia ser tão difícil. Conheci o Paulo quando estávamos a trabalhar num programa da TVI. Passados uns meses começámos a namorar e um ano depois casámos. Ter filhos nunca foi uma dúvida, mas mal sabíamos nós que também poderia não ser uma certeza. Passaram-se oito anos de casados e nada de filhos. Na realidade íamos tentando e provavelmente cada um à sua maneira já sabia que algo não estava bem. Foi quando tivemos a certeza, a única certeza que não queríamos ter. As probabilidades de engravidar naturalmente eram reduzidas ao ponto de se falar em doação de ovócitos. Sim, o problema era meu. Mas quis Deus, o destino e a ciência que eu e o Paulo fôssemos pais de uma vitória que chegou à quarta fertilização in vitro para nos mostrar que desistir não é nem nunca será uma opção. Mal sabíamos nós que dois anos depois, a Carolina viria a trazer uma outra lição de vida. Demos a volta à infestilidade e de repente somos pais de duas princesas lindas, tão desejadas quanto reais. Já foi? Isto foi isto ou não? Todas vestidas de igual. Vocês fazem isso? Fidéricas. Não, não. Acho divertido. Tens muita sorte, Paulo. Tens. Ainda por cima porque ela é uma excelente mãe. Veste-as sempre. Mesmo quando não estão incrivelmente bem vestidas, a Lara. Ela é mãe, apresentadora e cantora, mulher completa. Ela faz tudo e cozinha bem também. Ainda por cima. Sim, sim, sim. Com algo mais. Com algo mais. Mas é verdade. Estas pessoas modernas acabam por fazer isto tudo, não é? Claro. É a vida normal a acontecer, não é? E tu és a mãe um pai moderno, um pai, portanto, presente, o pai que faz as coisas também. E isto é verdade. Só há duas coisas que eu nunca fiz às minhas filhas. Uma foi da de mamar, é impossível. A outra é meter um supositório. É pá, pronto. Não compõe isso. Porque faz-me confusão. Pronto, é só por isso. Mas eu acho que há muitos homens com essa confusão. Mas é só por isso o treinado. E com pessoas nada a ver. Só pela sensibilidade de pôr com um bocado mais força ou menos força. É muito curioso. São as únicas duas coisas que eu não faço. De resto... Tudo. Oh, vamos embora. Como é que se conheceram? Aqui. Não, por acaso não. Foi ao Gursa aqui? A primeira conversa foi ali, na outra parte deste estúdio. Mas conta-me. Deixaram-nos sozinhos em frente. Iamos treinar o Teleponto. Foi a primeira vez que me convidaram para apresentar. Fiquei para morrer. O que é que foste a apresentar? Já não me lembro. Eram os diários da Bela e o Mestre. Meu Deus, onde isso vai? Que eram para dar-me apresentado pela Iba Tumindo. E o Iba Tumindo. Iba Tumindo. Iba Tumindo. Iba Tumindo. Iba Tumindo. Iba Tumindo. E portanto eu fui a primeira a fazer o primeiro direto. Era. Era. Iba Tumindo. E então fomos todos, nós éramos vários apresentadores. Era eu, eu, a Marina, Santiago e a Treza Pérez. E fizemos todos formação aqui. Sei que ano. Isto deve ter sido para em 2006 a 2007. Ele é muito bom com data. 6 ou 7. Algumas por isso. 6 ou 7. 7 talvez. 3 anos. Sim, porque depois, 7, 2007, porque ele foi muito apressado e casámos no ano a seguir. É assim mesmo, é assim mesmo. Foi todo mundo. É assim mesmo. Mas foi aqui, conhecemos-nos aqui e praticamente começámos a conversar em frente a uma câmara. O Teleponto a rodar e nós a treinarmos o Teleponto já com ninguém na região, portanto estávamos os dois, às vezes ninguém nos diz nada e começámos a conversar. A altura, claro que já nos tínhamos cruzado lá em cima na redação e tudo mais, mas no corredor, ele diz-me com este ar que lhe é característico, que ele é muito gozão, eu disse, olha, não sei se sabes, mas vai ser a minha próxima namorada. E eu, oh, que grande lata. Disse ele. É um pouco, com toda a certeza. O convidado é, quando uma pessoa quer e deseja mesmo, verbaliza. Eu acredito. Não, ele disse-me isto assim. Eu acredito em poucas coisas mesmo. Aquela conversa do tempo verbal há pouco feita. É mesmo isso. Ah, não, tenho a certeza que esta senhora vai ser... Vai ser qualquer coisa bem bom. Ele disse isto e seguiu o caminho. E eu, olha, está podendo. Olha ele. Achaste que parvo, não? Convencido. 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 E depois, a da altura, os rumores, porque nós chegávamos muito próximo, a hora era muito próxima de chegada e nós realmente ríamos-nos muito lá em cima e tínhamos uma complicidade interessante. Mas não acontecia nada, não tinha acontecido nada, mas já correu os rumores que, efetivamente, nós andávamos ali. Não é entrevista. Mas nada. Exato, mas não tinha acontecido nada. Mas normalmente, normalmente, não dá. Mas não, 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 não tinha acontecido nada. E pronto, e até que há um dia em que o programa deixou de ser em direto e então fizemos live on tape e fui para casa e foi a primeira vez que eu fui para casa ver a minha prestação. Então, Luísa, e estava, ah, eu vou falar a primeira vez. Mas eu realmente sou, porque nós, quando estamos a trabalhar, não temos a noção... Por vezes ainda bem. Sim, sim. Ah, eu sou a apresentar um programa de televisão. Eu não me vejo. Eu também não, eu odeio. Não, foi para morrer. Mas foi interessante porque nesse dia o Paulo disse, queres que eu vá ver contigo para casa? Ah, bora. Então fomos os dois para casa. Ah, bora.